Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um boletim semanal Eu me chamo Newton Alex E hoje eu vou trazer muitas novidades Eu sou estudante do curso de doutorado No pós-crítica, em crítica cultural Não nebe de Alagoinhas Eu estou usando uma camisa branca Óculos de armação vermelha A cor dos meus olhos é escassão e escuro Meu cabelo é preto, enrolado, cortado em degradê E atrás de mim tem uma cortina branca Atrás de uma janela Então vamos de muita novidade É contigo Edvan! Oi Newton, oi galera Tudo na paz? Simbora que por aqui tem muita coisa boa hoje, hein? Sou Edvan Santana Sou uma pessoa parda de cabelos pretos e lisos Estou usando uma camisa cinza De golas e colarins pretos Do lado esquerdo da minha camisa Tem um emblema com o nome Pibid Atrás de mim tem uma cortina branca E no boletim semanal de hoje Você vai conferir Conselho Universitário aprova ampliação de bolsas E novas ações de apoio para os estudantes O NEAD reava inscrições para categorias especiais de matrícula O NEB de Senhor do Bom Fim recebe visita do cientista Dr. Gustavo Cabral Salvador está realizando o Festival da Primavera O Conselho Universitário da UNEB aprovou por unanimidade Em reunião realizada no último dia 16 A ampliação do valor de bolsas destinadas a todos os estudantes da instituição Isso significa que as bolsas dos programas de iniciação científica Afirmativa, de monitoria de ensino e extensão Como também auxílio, permanência e complementar Passam a ser de R$ 500 cada parcela mensal Você encontra mais informações em www.portal.neb.br A Unidade Acadêmica de Educação à Distância da UNEB reabriu inscrições Para as categorias especiais de matrícula 2022.2 São 1.208 vagas destinadas a portadores de diploma Rematrículas e ingressantes Vem em 2017 até 2021 As inscrições estão abertas até sábado, dia 24 de setembro Não esqueça, viu? Até sábado, dia 24 de setembro As vagas são para bacharelados em administração Administração pública e as licenciaturas em ciências da computação Educação física, educação inclusive pedagogia Também podem se inscrever O edital completo com todas as informações Você encontra no portal www.unead.neb.br A Uneb de Senhor do Bom Fim Está recebendo o Dr. Gustavo Cabral Cientista e egresso do curso de licenciatura em ciências biológicas do campus Dr. Gustavo Cabral Integra o time da ONU Que explica a importância da vacinação para controlar a pandemia E ainda assim, lidera o desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus No departamento de imunologia da USP Os encontros e rodas de conversas são presenciais no campus E vão até amanhã, dia 22 de setembro A programação completa você encontra em Arroba, uneb, underline, ddc7, underline, oficial No Instagram Bem interessante, né? Participem! Está sabendo que está rolando o Festival da Primavera em Salvador? Após dois anos, seu evento Ele volta com tudo E desde o dia 15 de setembro estão acontecendo shows Apresentação de teatro, esportes Feira de rua, exposição, eventos gastronômicos E ações de lazer para todas as idades O Festival vai até domingo, dia 25 de setembro Então não perca a data Para maiores informações, acesse o site www.festivaldaprimavera.salvador.ba.gov.br E lá você encontra a programação completa E demais notícias sobre o festival E vamos finalizando mais um boletim semanal Obrigado pelo convite, TV Uneb Sempre um prazer estar por aqui Até a próxima oportunidade Eu também amei participar Valeu, TV Uneb Semana que vem tem mais boletim, hein? Continue ligadinho nas redes da TV E por hoje nós vamos ficar por aqui Um beijo e até mais Tchau, tchau, gente!